oi pessoal bom dia aqui no japão é sábado dia 6 de outubro e eu vim passear como eu falei pra vocês no outro vídeo aqui é outono e olha onde eu vim gente olha o que tem atrás de mim ó que deixa eu ver é que tá muito sol agora mas olha ali que lindo o fuji eu tô aqui em fujinomia e peraí eu vou mostrar pra vocês o ano passado quando eu vim aqui era só um terreno mesmo assim mas olha como já mudou já fizeram um um portãozinho aqui ó e agora estão cobrando para você tirar foto 500 ienes por câmera e aí ó aqui fica famoso esse ponto por causa do tori e do fuji atrás mas antes até o ano passado ninguém nem sabia desse lugar a gente veio aqui era um nada agora vai construir um monte de coisa aqui e aí quando construir eu volto aqui mostro para vocês mas olha que lindo a visão ali tem aquela vista do fuji mas você olhando mesmo assim a olho nu igual eu fica bem bonito porque dá pra ver as duas casas e o lado mas acho que a câmera não vai pegar o celular não vai pegar como eu tô vendo sabe mas é bem legal eu recomendo vir até aqui pessoal aí eu vim aqui é em fuji saua perto daquele tori lá onde que eu tava e aí ó vim dar uma volta olha o parque que lindo ó olha ali atrás de mim aquela árvore amarela amarela muita 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 luz peraí que eu vou arrumar olha aquela árvore amarela como tá bem bonita bem na cor mesmo ó vocês verem aqui os barquinhos ali e aqui tem um lado aquele lado que dava pra ver lá de cima aqui ó onde tinha aquele portal se vocês olhassem assim dava pra ver um lago no fundo é esse lago aqui só que agora ó o fuji tá tampado por aquelas nuvens ali acho que hoje o dia vai ficar meio nublado naquela hora era bem cedo aí ainda não tava nublado né então consegui ver mas ó as nuvens tampou tudo mas olha que lago lindo ó o cisne ali que fofo lugar bem gostoso mesmo pra passar o dia eu vou mostrando pra vocês o passeio de hoje aí a gente andou uns 20 minutinhos olha que bonitinha essa barraca a gente andou uns 20 minutos e viemos aqui em umas casinhas que tem bem antiga também uma uma vilazinha pequena fica uns 20 minutos lá do lago de kawaguchi aí a gente vai entrar lá dentro olha que fora que lindo tem algumas barraquinhas tá bem outono agora ó tem umas comidinha aqui pra vender ali tem restaurante e pra cá fica a entrada da da vilinha eu vou levando vocês gente vou dar um giro aqui pra vocês verem olha essa montanha ó que paisagem ó que lindo aqui onde eu tô é o caminho que vai para a vilinha olha que caminho lindo gente e o estacionamento aqui eu não paguei nada tá mas acho que para entrar nas casinhas eu vou ter uma entrada e eu vou falar para vocês quanto que é gente daí aqui ó tem um restaurante aí aqui começa a vilinha ó tem uma pontezinha aqui tem uma pontezinha aí ó olha aquela coisa pendurada ali acho que é moringa que chama né não sei o nome aqui ó ó ó e o fujá lá ó onde tá aquelas nuvens mas eu acho que vai sair aquelas nuvens lá e vai ficar bom aqui tem um laguinho ó tem um peixinho aqui ó tem um amarelinho só que legalzinho e aqui onde compre o ingresso pra entrar lá dentro aí aqui a entrada das casinhas olha aquela casinha ali gente que linda com os milhinhos pendurado ó é o restaurante olha que coisa mais linda e aí aqui tem uma subidinha e ó as outras casinhas ali aí chegando aqui tem ó uma lojinha tem um cestinho vendendo aqui olha esses milho que bonitinho aí aqui você vai indo aí eu acho que cada é uma casinha dessas assim ou é um restaurante ou é uma lojinha de artesanato e a entrada pessoal eu paguei 350 e eu vi que tem kimono aqui para colocar também por dois mil e ainda tô pensando se eu vou colocar ou não colocar ou não e ó é isso lindo né gente eu vou mostrar para vocês os detalhezinhos gente aí aqui ó é as casinhas e ó ali onde o pessoal tá é o fujá aí aqui tem uma lojinha de colocar kimono de alugar kimono ó 2 mil e eles para você ter experiência de colocar o kimono e tirar foto nas casinhas e dá para colocar kimono e o homem dá para colocar roupa de samurai olha isso que legal e aí dá para você alugar essas coisas ó olha que legal gente e olha lá dentro a variedade de kimono que tem muito legal né tem uns chapéuzinho aqui ó cheio de chapéuzinho 2.000 e 2.000 ienes para você conseguir colocar essas roupas e ali ó acho que é um museu e o resto das casinhas é pequeno só que o lugar é bem bonito porque é diferente para o fujo né então espero que o fujo fique limpo e eu consiga mostrar para vocês atrás ó tem uma florestinha ó aqui um o teto todo de palha e aqui ó aqui a entrada do museu de anime mas lá dentro não pode filmar gente eu fiz um steakzinho para vocês mas foi meio ilegal bem dizer aqui onde eu tô agora é uma galeria de arte aqui olha que bonito aí tem alguns quadros ó alguns quadros e uma janelinha aqui e essa janela da de frente com o fujo só que tá fechado né o fujo tá com luz ali mas é bem ali ó e olha a vila se não tiver muita expectativa para amanhã legal né japonês adora sapinho olha esse quadro de sapinho que bonito engraçadinho né aqui tem um outro ó de peixinho acho que de mangá japonês esse aqui meu sobrinho vai adorar e ele tem uns macaquinhos e ele é um dragão ó olha que bonito dragão lindo né gente para com essa lanterninha olha essa lanterna que fofa essa loja olha que linda monte de coisinha de madeira olha as corujinha ali gente que fofa uma florzinha olha que loja mais bonitinha e um dragão feito de madeira de galho olha gente que fofinho umas corujinha aqui ó e olha esse dragão isso não é legal que ideia né olha isso aqui de madeira as corujinha olha esse sininho olha esse sininho que lindo eu vou ali do lado mostrar para vocês a lanterna de palha que eu vi eu adoro lanterna gente e olha essa lanterna que linda não sei como é que chama isso e ó esse jardinzinho que fofo ó cheio de coisinha aqui de madeira olha aqui gente que fofinha um sapinho ali ó olha que fofo um sapinho no tronco e acho que é suculenta não entendo muito de planta mas eu vou entrar lá dentro da lojinha pena que esses lugares gente eles não gostam que filma tá mas eu vou ver aí acabou aí só descer aqui é bem pequeno o lugar mas bem charmosinho assim bonito pessoal aí eu saí lá das casinhas né aí começou a chover gente sol que me faltava mas daí eu vim aqui na chuva mesmo vim aqui ó num camping olha só as barraquinhas no camping isso aqui tudo é lona tá só que daí se tivesse limpo você ia estar nessa barraquinha e o fuji de fundo olha que coisa mais linda né peraí que eu vou mostrar pra vocês direitinho como que é ó olha quanta barraquinha e o fuji tá ali atrás ó só que agora tá chovendo né aí nessas barraquinhas ó cada barraquinha dessa tem churrasqueira olha lá ó a noite aqui fica bem bonito que eu vi uma foto muito lindo mesmo o lugar e é isso gente acho que eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui porque tá chovendo né tá garuando e não vai dar pra ver muita coisa mais e então obrigado por ter assistido esse pouquinho que eu fiz e até o próximo o o o o o o o